Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim fazer aqui uma reflexão sobre uma pergunta que me fizeram. Professor, o que o senhor acha de queimar pedidos de oração no monte? O que eu acho? Então, gente, eu não lido com questão de achar, né? Mas, vamos falar um pouquinho, já que nunca falo, sempre tem algum elemento, comprobatório e tal. A Bíblia é um manual para tudo isso? Não. Ainda mais para o pula-pula, o rodopeia, né? É tanta meninice nesse mundo, que eu vim desse mundo também, eu conheço muito bem. Então, gente, subir no monte, queimar pedidos de oração, perca de tempo, perca de tempo, perca de sono. Ainda mais as pessoas de umas megas igrejas aí, que fazem tudo isso aí para quê? Por causa dos incautos, né? Não, porque você tem que curar com fé, subir no monte com fé, levar o espírito com fé, que vai acontecer. Não vai acontecer porcaria nenhuma. Isso não acontece nada. Acontece pelo seu esforço, pela sua labuta, pelo seu trabalho. Então, subir no monte é perca de tempo. Assim, perca de tempo é por quê? Ah, mas porque Jesus subiu para orar e tal. Então, subiu para orar, mas no orar você pode orar em qualquer lugar. Agora, Jesus subiu com pedido de oração? Subiu? Subiu? Não. Me apresente um versículo? Não, né? Jesus ficou rodopeando no reteté e quebrando cadeira e tudo, quebrando tijolo? Não. Então, isso chama-se misticismo. É mistificação. Aí mete o pau no candomblé e na umbanda, pior, está pior. Mete o pau na igreja católica, está pior. Tudo faria do mesmo saco, tá? Então, isso aqui, a minha opinião concernente. Aí estão os apóstolos, né? Vai lá no monte, leva o livro e carrega aqui nas costas. Carrega um monte de pedido de ação. Vai para Israel. É óleo de Israel. É tijolo de Israel. É que não sei o quê. E o povo acreditando. Não, isso é só para tomar dinheiro do povo. Esses líderes... Sabe qual o termo que eu utilizo para eles que fazem isso? Para o dívida e afeto de encalte? É tudo campada de vagabundo, pilantra, safado e um 7-1. Para esses pilantra, vagabundo, safado, tem que ser pau neles. Tem que ser pamadeira. Tem que levar eles lá para o monte. Pegar um sarrafo bem largo e dar sarrafada no ombro desses vagabundos. Viu? Com pilantra, vagabundo, safado, você lida com ele como? Dando dinheiro para eles? O cara é pilantra, é safado. Você vê o que você faz? Você enriquece ele? Você dá dinheiro? Segue aí um conselho, viu? Tome cuidado. Então, fique na sua casa, fique no seu cantinho. Vai lá, sua igrejinha, dá para o seu joelho, dá para o seu bonitinho. Não precisa perder tempo com esses babaquices, não. Com esses idiotas aí, tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.